Meus amigos, minhas amigas, senhoras, senhores, jovens, a paz seja conosco. Naquele abril de 1856, o professor Rivail regressara de uma das sessões hebdomadárias, numa residência de uma sonâmbula, profundamente impressionado. Porque naquela noite, após a reunião, entre um chá e um café, um amigo lhe contara um sonho que o monge agostiniano alemão Martinho Lutero tivera cerca de 300 anos antes. Todos se referiam que Martinho Lutero, agora fazendo a tradução dos evangelhos, num exemplar da Bíblia, que ele achara escondido ou perdido na biblioteca de Eslembaden, na Alemanha. Refugiado na Saxônia, após insurgir-se contra a igreja, pregando na porta de madeira maciça da igreja de Weitenberg, As 95 teses contestatórias de seu pensamento, numa igreja que estava corrompida, em que o Papa se valia da opulência anticristã do Vaticano, para esmagar os que pensavam diferente. Se narra que Martinho Lutero, ao recolher seu leito, foi arrebatada por um anjo, e levado a uma região de beleza edênica, O monge agostiniano deu-se conta, de que todos que habitavam aquela região eram profundamente felizes. Crianças gárulas, homens sorridentes, mulheres no viço da idade, a ausência da decrepitude do crepúsculo da existência, Tornavam aqueles moradores daquela região verdejante e florida, profundamente ditosos. Naturalmente que o monge agostiniano, em desdobramento, e deslumbrado com a região que visitava, perguntou ao anjo, que o acompanhava na estranha visita, Estamos no céu? Aqui o anjo respondeu, sim, nós estamos numa das instâncias celestes. E essas pessoas sorridentes e felizes que eu vejo, transpirando esta paz, esta harmonia, esta jovialidade, Serão todos católicos, adeptos como eu, da Santa Madre Igreja? Não, Lutero. No céu, não há católicos. Então devo admitir que todas essas pessoas felizes são anglicanos? Não. Também não são adeptos da doutrina, que Henrique VIII estabeleceu na Inglaterra, para satisfazer os próprios caprichos. Entre essas pessoas são muçulmanas. Adoraram Alá, e por serem fiéis ao Alcorão, aqui estão constituindo o céu? Não, Lutero. No céu, não existem muçulmanos. Então devem ser judeus. Aqueles que adoravam Moisés, prestando culto ao Torá. Também não. Os adeptos de Moisés estão por toda parte, mas não no céu. Então, pelo amor de Deus, esclareça-me, disse Lutero, quem são essas pessoas que eu vejo tão felizes, de que credo elas são para estarem tão risonhas e ditosas? São de todos e de nenhum matiz religioso. O céu não abriga religiosos, mas abriga aqueles que cumpriram seus deveres na terra, tenham ou não religião. Aqui estão pessoas honradas, de caráter diamantino, que na terra socorreram o próximo, distribuíram o amor, semearam a esperança e favoreceram a alegria. No céu, não há religiosos, mas sim corações que praticam o bem ao próximo, sem olhar a quem. Martinho Lutero despertou no corpo o suarento e pôs-se a meditar que aqueles dias eram dias conturbados. Pensando nessa proposta, o professor Rivail voltou para casa. Pôs-se no seu gabinete, enquanto a doce Gabi já ressonava, ele acendeu um candelabro de velas e ali meditando, depois de ler algumas entrevistas que havia feito com os espíritos, recolheu-se ao leito também para dormir e sentiu-se de imediato arrebatado por uma força que o levou para uma região pardacenta, nevoenta, onde uma espessa coluna cor de fumo tornava a região muito negra e colocado na ponta de um grande planalto em frente a um abismo, eis que o professor Rivail, acompanhado de um ser que ele não vislumbrava quem fosse, ele começou a ouvir vozes que saíam daquele abismo como gargalhadas de loucura, empregações, pragas, palavrões, pedidos de socorro, histeria, como se ali houvesse uma malta perdesse de vista de tresloucados e psicopatas. Profundamente aturdido com aqueles gemidos, como se aos seus pés, encoberto por uma furna de rolo de fumo, por uma nuvem negra, estivessem milhares de dementes e insanos, eis que o codificador pergunta então ao ser que o acompanha, meu amigo, esclarecei-me quem é que chora, quem é que geme, quem é que empreca nesta região cujo gemido subindo corta o meu coração? A entidade não respondeu. Serão por ventura este local, o local onde estarão os Césares romanos, do Quilate de Calígula, Tibério César, Adriano, Nero, e outros psicopatas que passaram pelo apogeu da cidade da loba capitolina e das tradições de Réa Sílvia e dos gêmeos Rômulo e Remo? Não, Rivail. Aqui não estão os Césares a que te referes. Muitos deles, dotados de insensibilidade, desumanizados, desencarnaram e já mergulharam no corpo sucessivas vezes, alguns dos quais já estão rumando para as esferas felizes e outros ultimando na terra seus últimos débitos para com a sociedade. Então esses gemidos que eu ouço serão dos judeus, daquela massa ignara que matou e apopou Jesus na noite, na tarde par da assenta do Calvário? Não, Rivail. Aquela massa, como disse Jesus, não sabia o que estava fazendo. E volveram com o beneplácio do próprio Cristo a diversos avatares palingenésicos para resgatar a lucidez abandonando a ignorância que os escravizava naquele momento dramático da história em que optaram por César negando o Messias. Então neste vale de sombras gemendo, chorando, estarão os bárbaros do passado, do que late de Alarico, Visigodo, Gengis Khan, o monge Temurgin. Aqui estarão Átila, o flagelo de Deus e outros que espalharam o terror e o sangue por toda a Europa e a Ásia, também não. Homens daquele que late não tinham princípios nem sentimentos. Todos eles volveram à terra em reencarnações misérrimas para resgatar as suas insanidades e alguns já detêm agora a leveza dos anjos. O professor Rivail voltou-se para o ser que não divisava tamanha a sua luminosidade e esclareceu então pelo amor de Deus dizei-me de quem são esses gemidos essas imprecações essas preces estes uivos de loucura que me corta a alma e me dilacera o coração. Aí neste vale de sombras estão todos aqueles que sabiam exatamente seus deveres na terra e não os cumpriram. Aí estão todos aqueles que a doutrina de Jesus clareou para a rota do dever e da honra e negligenciaram optando pela avareza pela crueldade pela arrogância e pela prepotência. Aí estão todos os que sabiam o que deviam fazer e não fizeram. O professor Rivail teve um impacto e sentiu-se descer até acordar suarento alta madrugada em Paris no seu pequeno apartamento. Levantou-se a mulher continuava em sono profundo do lado como se nada tivesse acontecido. A doce Gabi ele então foi para o gabinete reacendeu-se as velas que horas antes havia apagado e tomando da caneta tinteiro escreveu uma pergunta que figura até hoje no livro dos espíritos sobre a epígrafe 642 em que ele perguntaria na noite seguinte aos nobres vestilários da paz a questão que diz para agradar a Deus e assegurar lugar na vida futura bastará que o homem não pratique o mal aqui na noite seguinte os espíritos responderiam não não basta não praticar o mal é necessário é fundamental de que o homem faça todo o bem que estiver ao seu alcance porque responderá pelo mal que se instalar onde o bem não foi praticado e até hoje essa questão figura no livro dos espíritos com o mesmo número 642 demonstrando o alto tirocínio daquele que arrebentaria as algemas do fanatismo em pleno século 19 propondo uma releitura dos cânones teológicos que desde eras priscas tem escravizado os indivíduos a dogmas a sacramentos imutáveis ossificados dinossáuricos impedindo a criatura de raciocinar no seu processo antropossócio psicológico sobre as grandes e magnas questões propostas pela filosofia em todos os tempos da humanidade se remontarmos a filosofia pré-socrática aquela que antecede o filho de Fenareta o esposo de Xantipa em Atenas encontraremos os grandes pensadores 6, 7, 8 séculos antes de Jesus estabelecendo na Grécia diretrizes muito oportunas para esclarecer o porquê da vida seja Anaximandro Anaximenes ou Anaxágoras sendo este responsável por uma questão magna quando propôs em seu tempo que tudo aquilo que nós vemos não é e tudo aquilo que nós não vemos é o que equivale dizer para Anaxágoras que a matéria é um engodo é uma falácia é um distúrbio dos nossos parcos sentidos de observação porque a primeira rama do pensamento filosófico a surgir na Grécia foi um pensamento eminentemente atomista energeticista estabelecido por Demócrito de Abdera que a seu tempo e no momento oportuno assegurou aos seus pares e aos seus coevos que toda a matéria é constituída de uma partícula infinitamente pequena indivisível indevassável indestrutível impenetrável a essa partícula em grego deu-se o nome de átomo e o átomo passou a ser uma tese por mais de 2.500 anos até o início do século 20 quando Ernesto Rutherford o notável físico europeu estabeleceria de que a matéria precisava ser testada então no acelerador de partículas do seu laboratório o ciclotron e submetida ao bombardeio de raios chocando-se em sentido contrário como se fossem carros vindo em direções opostas para uma colisão pôde ele observar de que a matéria destruída na sua intimidade mais abissal mais profunda liberava outros elementos como os prótons os nêutrons os elétrons e hoje mais de uma centena de anos após as experiências pioneiras de Rutherford a ciência sabe hoje que o átomo é constituído de mais de 125 partículas diferentes entre os quais estão os quacks os mesons nos anos 50 o bóson de Riggs o segundo nome Riggs que é um pesquisador escocês ganhador do Nobel recentemente estabeleceu teoricamente nos anos 50 que existia uma partícula mas ele não tinha como comprovar porque não tinha equipamentos à época ele a concebeu matematicamente Riggs teve que aguardar quase meio século para que novos equipamentos pudessem confirmar que o bóson de Riggs existia o que o fez o que fez com que a academia de Estocolmo na Suécia academia de ciência laureasse o com o Nobel de Física demonstrando a sua persistência em identificar esta partícula mais recentemente o neutrino a notável partícula que não tem massa não tem carga e é capaz de atravessar uma parede de chumbo de 800 km de espessura com a velocidade do pensamento o universo inteiro está constituído de neutrino que a ciência moderna a chamada física das probabilidades de Born e de outros notáveis físicos da segunda metade do século XX ainda estão tentando investigar porque a física quântica ou a física das probabilidades tem mais perguntas do que respostas naquele período recuado da Grécia o átomo se estabeleceu como a matriz da matéria e isso visejou até Sócrates quando então o pai da filosofia passa a conjecturar o que é a vida qual o significado da vida porque vivemos porque amamos e nasce com ele a segunda grande rama do pensamento filosófico grego que seria um pensamento evolucionista transformista espiritualista contrapondo-se ao pensamento de Demócrito de Abdera que havia estabelecido a matéria como fundamento da vida e o átomo como tijolo primordial desde uma flor até a estrela tremeluzir no infinito Sócrates tomado de profundo ardor espiritualista depois de visitar alguns santuários entre os quais o de Delfos onde pontificava uma adolescente que submetida ao transe mediúnico fazia um exâmetro e possuída pelas vozes dos deuses especialmente Apolo descia aos mortais para oferecer diretrizes aos perdidos nas trilhas do destino Sócrates tinha exata noção de que estamos na terra para realizar uma trajetória espiritual acreditava que era acompanhado por um daimon ou daimonion expressão que vem a significar em grego gênio e que por uma corruptela do latim e das línguas neolatinas posteriormente ganhou uma acepção demoníaca daimon ou daimonion passou a ser demônio e passou a ser uma expressão do mal aquele que combate Deus ou que combate a luz que combate o bem mas não tem raiz etimológica nem razão de ser porque foi uma corrupção da própria linguagem da própria semântica da palavra ele acreditava que era guiado por um daimon e ficou célebre a passagem quando caminhava pelas ruas de Atenas seguido de seus discípulos geralmente jovens em que se encontrava Críton e ele chegando em determinado ponto da cidade parou e disse deste ponto eu não vou porque o meu daimon está me dizendo que naquela mata há um javali selvagem e feroz e eu temo o ataque deste animal então daqui eu recuo daqui eu regresso ao centro de Atenas os jovens como quase todos os jovens zombaram do velho mestre adentraram-se o matagal e saiu um enorme javali que atacou alguns decepando braço ferindo gravemente outros e logo depois no centro de Atenas chegariam os feridos para que Sócrates afirmasse eu avisei que não penetrasse a mata onde se encontrava o animal com crias e todo animal quando tem cria torna-se violento para proteger a prole ficou cérebre este acontecimento dessa maneira ele então introduz a ideia da palingenese a palingnesia paling vários guinesia nascimentos Sócrates era reencarnacionista porque ele bebeu na velha índia os conceitos dos brâmanes dos vedas dos vedantas dos upanishades do marabharata e de outros épicos que remontam a mais de 60 mil anos pregando a roda de samsara que é a roda dos renascimentos em que o indivíduo se equivoca gira no destino e volta sempre ao local onde delinquiu para resgatar o seu equívoco assim está em memoráveis diálogos entre Arjuna e o seu discípulo onde esta esclarece sobre a necessidade dos renascimentos Sócrates levou a ideia reencarnacionista e admitiu que todos nós após a morte bebemos no rio Lattes um rio que existe na espiritualidade e ao beber a água nós nos esquecemos da vida anterior e mergulhamos na nova existência para Carpi o que fomos ele próprio tinha noção de ter sido personagens gregos um personagem grego ali reencarnado agora volvendo como Sócrates segundo alguns historiadores era um homem feio tinha o pé muito grande o nariz muito alongado e portanto não era um homem de beleza física mas era um gênio porque era filósofo pensava e convidava a juventude do seu tempo a pensar também criando massa crítica não por isso incomodou os setenta implacáveis juízes eleastas que o condenaram a prisão e depois de um julgamento arbitrário em que ele ofereceram defesa acusando de corromper a juventude de seu tempo condenaram-no a beber a cicuta mais um episódio do estoicismo e da ética deste homem quando visitado na prisão por Críton eis que seu discípulo disse mestre nós conseguimos subornar os guardas e ele vai deixar a porta aberta e hoje a noite tu fugirás já naquela época havia suborno e corrupção Sócrates olha para Críton e exclama Críton tu crês que eu vou me vender a um ato de corrupção feito pelos meus próprios discípulos e que a noite com as grades abertas eu vou me evadir gerando a ideia de que sou culpado porque quem teme foge quem não deve não teme mas mestre vão te matar não eles vão me tirar do corpo mas todos eles vão morrer também Críton me mostre uma pessoa em Atenas que vai viver eternamente todos vamos morrer para entrar na espiritualidade eles também irão eles vão matar o corpo em que Sócrates se manifesta Sócrates individualidade é imortal que confiança extraordinária deram-lhe a cicuta e ele saiu da vida para entrar na imortalidade tornando-se pai da filosofia os Eliastas todos morreram até hoje não sei o nome de nenhum dos 70 que o condenou apagaram-se no ostracismo no ocaso da história Sócrates passou a ser o pai da filosofia porque a filosofia passou a ser uma doutrina com um pensamento ético e com uma proposta eminentemente psicológica a partir dele não por outro motivo o codificador Allan Kardec na introdução de o evangelho segundo o espiritismo dignifica Sócrates resgatando dele 21 pontos de seu pensamento original para afirmar de que Sócrates foi um dos precursores do espiritismo portanto podemos afirmar de que Sócrates era espírita e não sabia na Grécia pré-Jesus e posteriormente na codificação ele se apresentaria como espírito sendo coordenado pelo espírito de verdade sendo um dos trabalhadores no mundo espiritual a auxiliar junto com Platão o codificador na elaboração dos cânones espíritas ou do pentateuco dito kardeciano a história avança e somente 500 anos depois na Galiléia vamos encontrar um homem que nasce simples nas palhas de Judá para morrer aparentemente tombado numa cruz em Jerusalém numa tarde pardacenta e triste mas durante durante os seus três anos de messianato ele vai resgatar o pensamento socrático fazendo um aponte com a reencarnação que ele pregaria no memorável diálogo com o doutor da lei Nicodemus Bar Nicodemus vos é necessário nascer de novo oportunamente no diálogo com os discípulos 12 em que todos sentiam que ele ia partir regressando para as regiões felizes e os deixando órfãos na terra eis que um deles pergunta Senhor tu te apartarás de nós que seremos de nós em ti eu rogarei ao pai e ele vos enviará oportunamente o consolador prometido que é o espírito de verdade que o mundo ainda não pode ver nem compreender o espírito de verdade quando vier recordará tudo que eu disse esclarecerá novas coisas e vos acrescentará o que por momento de momento não podeis suportar muitos historiadores exegetas e teólogos até espíritas precipitados consideraram que o consolador veio no Pentecostes 50 dias depois da morte de Jesus na cruz mas se 50 dias antes ninguém entendia como é que 50 dias um mês e 20 dias depois as pessoas já teriam compreensão o fenômeno de Pentecostes das línguas narrado em Atos dos apóstolos por Lucas é uma questão inteiramente a parte Jesus tinha que preparar a terra por 1800 anos 18 séculos Roma afundaria nas suas próprias contradições os bárbaros sob o comando de Odoacro invadiriam o império e não deixariam pedra sob pedra toda a cultura romana seria transposta para Constantinopla o cristianismo lentamente homeopaticamente ia conquistando os corações até o reinado de Constantino quando ele num decreto audacioso em 313 considera que o cristianismo não está mais fora da lei e portanto é lícito ser cristão Teodósio na quinta convenção ou no quinto sínodo em 381 no mês de outubro assinará o quinto edito de Tessalônica a nosso ver o pior decreto da humanidade em todos os tempos é o decreto que ele diz textualmente que a partir dali o cristianismo é a religião oficial do império decadente de Roma o que equivale dizer que a partir do decreto de Teodósio os cristãos deixaram de ser perseguidos para desgraçadamente tornarem-se perseguidores quem não concordava com as hostes de Roma e com a opulência anticristã do Vaticano merecia a espada a fogueira a destruição e a morte o cristianismo de Jesus como ele havia vivido e pregado começa a perecer mas o alto não se desespera começa a preparar o mergulho de fascículos de luz na matéria o que vai ocorrer durante toda a idade média em períodos próprios Francesco Bernardoni na Umbria volve ele a matéria para ouvir em espoleto a voz que liçou aos ouvidos dizendo quase em súplica Francesco vai erguer a minha igreja que está desmoronando ele julga que é a igrejinha da cidade quando o apelo de Jesus é vai erguer a minha igreja moral que os homens a estão desmoralizando e Francisco de Assis espalha na idade média o ardor daqueles dias apostólicos de simplicidade resgatando o espírito do Cristo para trazer novamente aos homens equivocados da sua época 800 anos atrás Teresa de Ávila a monja mística que ao atravessar uma ponte sob chuva torrencial como São Luís viveu na última sexta-feira à noite verdadeiro dilúvio quando chegamos a uma hora da manhã eis que ela atravessando uma pinguela uma ponte tosca entre dois barrancos sob chuva forte eis que uma faísca desce do céu e corta a ponte numa das pontas a ponte desaba contra o barranco e a monja se segura entre as tábuas em desespero para não cair na torrente volumosa do rio em loucura ali pendurada encharcada de barro e lama e água ela vê os trovões e os relâmpagos e ela ó Senhor tem misericórdia salvai a tua filha ela então vê Jesus aparecer do lado e o suave doce menino da Galileia exclama Teresa é assim que eu trato os meus amigos ó Senhor é por isso que são tão poucos ela sobe e sobrevive para tentar reformar o Carmelo na Europa o Carmelo que acolhia mulheres ricas mulheres que tinham se equivocado na vida sexual e os pais as internavam nos seminários nas abadias para elas se depurarem e o luxo tomava conta porque elas viviam uma vida tão nababesca quanto no castelo dos pais e Teresa de Ávila adentraria aquele local para arrancar o luxo demonstrando que ali deve haver uma vida casta uma vida digna foi considerada doutora seráfica dentro da igreja uma monja culta vai nascer São Vicente de Paulo o pobrezinho na região da França Antônio de Pádua em Portugal e tantos vultos que começam a mergulhar no corpo para manter a vela do cristianismo acesa apesar do sopro dos homens tentando apagar a vela vai chegando o momento do renascimento século 15 14 15 onde Jesus ordena que mergulhem no corpo na Europa os grandes vultos da velha Grécia e de Roma Fidias Praxísteles reencarnam agora nas personalidades de Tintoretto de Botticelli de Leonardo da Vinci de Miguel Angelo e de outros grandes para fazer com que as tintas da beleza do renascimento invada a Europa e ranque o homem das cores escuras do período medieval assinalado pelo feudalismo a cultura explode surge a escrita surge a imprensa os livros começam a ser divulgados as pessoas querem ler a necessidade de cultura a igreja se sente impressionada pela contestação de Martinho Lutero João Calvino Zwinglio Henrique VIII na Inglaterra fundam a própria igreja em que ele é o líder em que permite o divórcio a ordenação de mulheres John Wycliffe o grande pregador inglês e vários movimentos começam a libertar a criatura humana da ignorância é quando surge um monge um pouco antes em 1415 Jan Hus um frade que nasceu na Tchecoslováquia mas vai pregar na Alemanha ele tem a ideia de resgatar o espírito de Jesus propõe uma revisão da bíblia dos cânones a igreja discorda e o prende na cidade de Constância por cinco anos cidade que estivemos almoçamos na cidade e fomos a casa onde ele ficou preso hoje um museu depois fomos levados por queridas amigas ao local onde ele foi queimado onde há uma grande pedra com a marcação de 7 de julho de 1415 aqui foi queimado Jan Hus mesmo tendo um salvo conduto ele foi levado pela intolerância católica do seu tempo e ali exterminado na fogueira não sem antes dizer quando as labaredas começavam a lhe lavar o corpo miúdo hoje vocês assam um pato Hus em tcheco quer dizer pato hoje vocês assam um pato mas daqui a 100 anos virá um cisne que voará tão alto mas tão alto que vossas labaredas não poderão alcançar em 1515 Martinho Lutero ele previa profeticamente a chegada de Martinho Lutero que contestaria a igreja demonstrando em 95 teses que a igreja estava apartada do espírito do Cristo e que o luxo que ele viu em Roma era uma contradição com aquele homem que não tinha uma pedra onde repousar a cabeça e recebeu da humanidade uma cruz por onde saiu na glória oculta da crucificação em direção aos braços do pai o papa mandou o calar-se ele não calou o papa o excomungou e Martinho Lutero não abandonou a igreja mas abandonou certas práticas da igreja casou-se com uma ex-freira Catarina de Bora e se fez pai de oito filhos ele que era casto celibatário esqueceu todos os códigos e foi viver a vida de homem comum com dignidade traduzindo a bíblia do latim para o alemão e vulgarizando a cultura bíblica para que todos tivessem acesso ao estudo das sagradas escrituras a humanidade avança naquele período de turbulência de efervescência política os reis esclarecidos o despotismo esclarecido até encontrar o iluminismo e o iluminismo serão as enciclopédias de Derrote da Lambert Mahat Obespierre aqueles que vão lançar as enciclopédias os livros estabelecendo a cultura os escritos Voltaire Montesquieu e outros para propor ao indivíduo agora uma cultura que pensa seja na França na Inglaterra na Holanda na Escandinávia na Noruega por todo local pipocam reencarnam vultos célebres para promover a cultura libertando a ciência dos laboratórios que estava amordaçada pela intolerância religiosa é quando para a parte de 1804 o monge e geneticista Gregory Mendel vai fazer cruzamento de ervilhas e descobrir a genética Alfred Russo Wallace vai estabelecer também a ideia do evolucionismo para em 1859 após 30 anos de pesquisa o naturalista inglês Charles Robert Darwin publicar o seu célebre livro A Origem das Espécies contestando o criacionismo bíblico e propondo de que é preciso uma revisão dos conceitos de que em verdade o homem não surgiu de dois biótipos que num passado de seis mil anos atrás chamaram-se Adão e Eva o homem está na terra há milhões de anos e é um produto de transformação paulatina da história da evolução em que vai aperfeiçoando os corpos para se manter na estrutura que hoje se encontra durante 30 anos a bordo do navio Bigel Charles Robert Darwin viajou por diversos países da terra inclusive esteve no Brasil no Rio de Janeiro e esteve em Salvador onde ele narraria que ao passar por algumas ruas do então Pelourinho Nascente as pessoas jogaram água nele porque era época de carnaval e ele não gostou de tomar um banho porque era um lord inglês um homem austero de educação refinada mas quem vai a Bahia é como entrar na chuva tem que se molhar ele esteve no período de carnaval exatamente quando desfilava Daniela Mercury e chiclete com banana então ele tomou um banho ele voltou horrorizado com nossa educação e subiu para a Amazônia onde pegou uma das nossas melhores heranças malária e voltou para a Inglaterra doente com malária mas deixou um livro que impactou a igreja mas anotemos que o livro dele é de 1859 dois anos antes em Paris Allan Kardec sob a orientação dos bons espíritos teria publicado publicou o livro dos espíritos portanto dois anos antes de uma teoria científica que Kardec antecipou para que ninguém depois acusasse historicamente que Kardec tinha plagiado Charles Robert Darwin não Kardec trouxe as ideias dois anos antes e que foram confirmadas sedimentadas corroboradas pelas extraordinárias pesquisas de Darwin o espiritismo surge na terra e naturalmente como diz Hegel o filósofo alemão toda ideia nova que chega a terra passa por três etapas no primeiro momento a ideia é ignorada ninguém liga ninguém presta atenção deve ser uma coisa passageira uma folha ao vento que o vento carregará mas como a ideia veio para modificar a estrutura da história humana num segundo momento seus opositores a combatem essa ideia veio para vingar é preciso combater umas por amor próprio outras por interesses argentários outras por interesses mercantilistas teológicos os mais variados ela é combatida mas como ela veio para ficar como diria Vitor Hugo mais poderoso do que um exército armado é uma ideia quando ela tem que vingar Caetano Veloso filho de Santo Amaro irmã de Maria Betânia e filho de Dona Cano que tive a honra de conhecer com 105 anos de idade afirmaria é incrível a força que as coisas parecem ter quando precisam acontecer então quando a ideia chega ela é devastadora a ideia chegou para ficar então no segundo momento em que ela é combatida e Kardec foi combatido tomou punhalada pelas costas punhaladas morais de grandes amigos que o renegaram e o abandonaram dos momentos mais difíceis num terceiro momento a ideia pega em placa ela fica porque vence a oposição daqueles que se opõem a ela a ideia espírita portanto encontrou em Paris o campo certo mas por que o espiritismo tinha que nascer em Paris na França porque era o único país do mundo que tinha caldo cultural para dar suporte a qualquer ideia hoje quem quiser brilhar vá para Nova York é a cidade mais cosmopolita da terra é Nova York foi Paris do século XIX o que não tinha cabimento é se Allan Kardec nascesse em Salvador no Pau da Lima aí é que não tinha porque somos pródigos rapidamente na Bahia em reduzir o nome das pessoas a apelidos e eu nem imaginaria a cena de no dia 18 de abril de 1857 correr a notícia nas ruas de Salvador em que todo mundo perguntaria você vai para o lançamento de Cacá? não deixa Allan Kardec na França é ali que ele tinha se reencarnar para encontrar caldo cultural para a ideia germinar para a ideia frutificar e sensibilizando as classes esclarecidas as classes dos operários dos estudantes das donas de casas porque o espiritismo veio para o povo é simples na sua estrutura mas é complexo no seu entendimento doutrina que traz tríplice e aspecto e na Bahia incorporamos um quarto arte além do espiritismo e ciência filosofia e ética para nós os baianos ela é arte também portanto quatro é uma cadeira como essa que estamos sentados é um quadripé a arte também é um veículo de manifestação das fontes e das informações espíritas que Allan Kardec não considerou devidamente quem considerou foi León Denis ao escrever um livro sobre a arte celta e no Brasil o baiano Leopoldo Machado que escreveu um livro sobre o teatro espírita a demonstrar que é possível divulgar a doutrina pela música e pelo teatro como manifestações da arte suplime dessa maneira nós vamos observando como a doutrina foi avançando quando cinco livros foram chegando à terra 1857 o livro dos espíritos 1859 o que é o espiritismo 1861 o livro dos médiuns 64 o evangelho segundo o espiritismo inicialmente com o nome de imitação do evangelho depois trocado para o nome definitivo no ano seguinte 65 o céu o inferno a justiça divina segundo o espiritismo para três anos depois em 68 um ano antes de desencarnar a Gênese completando este ano 150 anos até o dia 31 de dezembro sobre diversas comemorações com esses cinco livros dos nove que ele publicou sobre o espiritismo inaugura-se um novo tempo na terra mas o o codificador sabia já desde o mundo espiritual antes de se reencarnar ele que tinha sido Ian Hus assassinado friamente em constância numa fogueira e convocado por Jesus no mundo espiritual para descer em Lyon a 3 de outubro de 1804 e desencarnar em Paris às 11h45 da manhã do dia 31 de março de 1869 aos 64 anos de idade eu lembro como se fosse hoje esse homem extraordinário volvia as procelas materiais ao escafandro carnal para inaugurar o novo tempo preparando a nova era a que estamos destinados mas ele sabia volto a repetir que o espiritismo não ficaria na França deveria ali nascer como uma semente colocada em solo francês próprio para germinar mas oportunamente quando a árvore crescesse e desse os primeiros frutos o Cristo a retiraria de um solo que está contaminado por muitos crimes coletivos os carmas da França são violentos a noite de São Bartolomeu 1572 agosto 24 de agosto a guerra dos 30 anos a guerra dos 100 anos contra a Inglaterra os abusos na região da África os países escravizados a revolução francesa onde 50 mil pessoas foram guilhotinadas o espiritismo não pode florescer num país que tem muito carma então Jesus iria transplantar a árvore do espiritismo para um país mais ao sul abaixo da linha do Equador com muito carma individual mas pouco carma coletivo o Brasil a rigor só tem dois carmas coletivos o primeiro a escravidão negra que foi mantida em nosso país por 388 anos e fomos o penúltimo país da terra ao forrear os negros o último foi a Mauritânia no México em 1988 e a nossa invasão indevida na guerra do Paraguai quando o imperador Dom Pedro II ignorando os assuntos internos daquela bacia do Prata onde os países deveriam resolver as suas diferenças sem intervenção joga o nosso país naquele conflito hoje já resgatando esse débito ao ajudar aquele país na usina de Itaipu que foi feita num consórcio onde pagamos 95% daquela usina hidroelétrica para que o Paraguai se beneficie inteiramente para se ter uma ideia com 5% de Itaipu da energia produzida ilumina o Paraguai inteiro mas o acordo é 50% de energia para o Brasil e 50% para o Paraguai mas o Paraguai só usa 5% portanto vende 45% ao Brasil então a gente usa 95% de energia de Itaipu 5% o minúsculo país é abastecido e fomos nós que pagamos a usina toda o Paraguai ficou apenas de camarote assistindo a construção de uma das maiores usinas da terra hidroelétricas de tamanho impressionante então já é nossa dívida em resgate fora os produtos que eles vendem aqui contrabandeado é outra maneira de resgatar dívida também todo lugar tem o Feraguai o Paraguai são esses produtos naturalmente que agora precisamos emancipar e corrigir a problemática da cultura afrodescendente não com cotas mas dar dignidade ao negro ao branco ao pardo amarelo ao azul todos devem ter sem exceção excelente ensino excelente saúde excelentes universidades excelente todos como diz a constituição no seu artigo 5º todos são iguais perante a lei manutenção de cota é mais uma manutenção do preconceito contra os negros se há um dia 20 de novembro dia da consciência negra eu também quero um dia da consciência branca amarela azul roxa lilás se é assim vamos botar um monte de consciência e como espírito a gente só reconhece uma consciência a consciência humana só há uma raça a humana e a cor não me interessa porque a cor é passageira nessa encarnação tem uma cor na próxima vou ter outra já tive outra que importa a cor do físico vai morrer estou preocupado com embalagem tetra parque eu quero que ela vá para o lixo se não for para o cemitério eu estou preocupado é com conteúdo e o conteúdo é o ser que é imortal que vem antes do beço e vai depois da sepultura então é essas distorções que precisamos corrigir por isso que a doutrina chega a nova era com enormes desafios conforme está em obras póstumas Allan Kardec inseriu em obras póstumas algo que poucos espíritas conhecem uma mensagem recebida em Marseille na França 1862 em que o espírito em poucas linhas diz missão do espiritismo corrigir os erros da história resgatar a religião natural e vai dizendo o que é que o espiritismo vai fazer mas é tão pouco ditas palavras mas tão volumosa o projeto que quem tem que realizar isso são os espíritas trabalhando na nova era que estamos atravessando com todos os seus tormentos as guerras os assassinatos a crueldade a indiferença a civilização tecnológica a civilização líquida como diria Zygmunt Bauman o notável sociólogo polonês recentemente desencarnado na Inglaterra está tudo líquido não há mais relacionamentos sólidos precisamos da substância precisamos usar a tecnologia mas não nos abstermos não nos afastarmos de estar presencialmente com o outro levando a ternura o afeto tirar alguns momentos para consolar os infelizes os filhos do calvário os esfaimados os perdidos os invisíveis sociais é a grande proposta do espiritismo conforme Allan Kardec diria na revista espírita de 1862 dezembro página 155 a 157 quando ele afirma os seis períodos que o espiritismo passaria na terra o movimento o primeiro era o da curiosidade depois o filosófico depois o religioso o da luta terceiro da luta depois o religioso depois o intermediário e por último o da regeneração social todos esses períodos ainda existem as casas espíritas estão entupidas de curiosos ainda tem estudando gente estudando filosoficamente o espiritismo muito pouco num país em que não tem tradição filosófica como o nosso nem filosófica nem científica nosso país só tem tradição religiosa quase todas as casas espíritas são religiosas aplicam passe oram buscam a cura mas não há grupos de estudo não há pesquisa da mediunidade não há investigação do alentúmulo não há dados estatísticos de tudo aquilo que se faz porque estamos muito voltados pelo espírito caritativo visitando José Raul Teixeira em Niterói ele me diria mas Marcel você já notou que toda casa espírito tem sopão para pobre? eu digo tem é porque pobre só toma sopa eu digo é mesmo nunca fui a uma casa assim bife a milanesa para pobre macarrão para pobre chão de dentro carne moída cachorro quente vamos fazer um sopão para socorrer os pobres e pobre e pobre só toma sopa é só toma sopa é que a gente criou um chavão na casa dele também começou na década de 80 um sopão para pobre que Raul levou a mesma interrogação aos colaboradores porque ele faz um cardápio na segunda-feira carne moída com macarrão na terça-feira um bife é milanesa na quarta-feira frango na quinta peixe na cesta uma carne outra ou uma soja o pessoal disse porque nós não tínhamos pensado nisso é porque todo mundo fica pensando igual ao outro como se fosse Maria vai com as outras temos que pensar diferente sim fazer a caridade material que socorre o faminto mas fazer a caridade espiritual que o arranca da ignorância se ele não sabe ler aprende a casa espírita tem que alfabetizá-lo dar a ele a dignidade do trabalho dar a ele o peixe para ele não cair porque ele está desnutrido mas amanhã dar a vara o anzol a minhoca para ele pescar o peixe dele porque o que ele precisa é liberar-se das dependências eu fui a uma casa espírita que o presidente me disse já estamos na terceira geração desfaimados a gente cuidou de uma menina ela cresceu foi para as ruas engravidou trouxe a filha agora é mãe e filha sustentado pela gente a filha cresceu já teve outra filha agora é avó mãe filha e neta todas comendo no centro eu olhei assim para o dirigente não sabia se ele estava obsidiado ou se ele tinha cheirado cocaína fiquei na dúvida eu digo mas meu Deus ele se ufana e está na terceira geração em que ele não conseguiu libertar-se ninguém ele acha que manter os dependentes da casa garante a ele um lugar no reino dos céus de certa maneira muitos do movimento ainda estão presos à visão católica fizeram apenas uma mudança de seis para meia dúzia saíram de sovaco e foram para axila mas não mudaram quase nada ou seja tenho medo de satanás tornaram esse espírito eu tenho medo de obsessor eu acredito nos santos na igreja aqui eu acredito nos guias eu quero ir para o céu aqui eu quero ir para nosso lar tenho medo do inferno aqui eu tenho medo de um brau não é preciso ter medo de um brau na Bahia já acabamos com um brau criamos o dois brau o três brau o quatro brau e se brincar Carlinhos brau para que ter medo? então fizemos mecanismos de compensação trocamos seis por meia dúzia quando a doutrina espírita como disse Herculano Pires no dia que os espíritas perceberem que tem nas mãos uma doutrina capaz de revolucionar a cultura e a psicologia o centro espírita se transformará no maior educandário de revolução tecnológica pedagógica da terra Herculano Pires que não tive a honra de conhecer mas seu amigo pessoal da filha dele Eloisa Pires uma notável pesquisadora com a mesma fibra de pesquisa do pai Herculano está esquecido em nosso movimento que a visão dele é de futuro uma visão de instalar o espiritismo na terra não mais como uma religião porque o mundo está cheio de religiões tem mais de 15 mil religiões na terra mas a conduta dos indivíduos ainda não retrata religiosidade o indivíduo está preso a rótulos religiosos mas cuja conduta não é religiosa para toda parte vemos os maus exemplos vindo de religiosos que se dizem adeptos desta ou daquela rama de fé muitas das quais vinculadas ao cristianismo que é uma grande árvore com muitos galhos mas o indivíduo ainda não tem o equilíbrio de se assumir com Jesus Kardec portanto inaugura um novo tempo e diante da nova era que são esses dias tormentosos da grande transição que ele anunciou na Gênesis último capítulo 18 os tempos novos que Manuel Filomeno de Miranda desdobrou nos seus últimos três livros transição planetária amanhecer de uma nova era e perturbações espirituais que todas as fontes do exoterismo do espiritualismo da astrologia estão proclamando a era de aquários as mudanças no planeta em que estamos vendo as grandes transições como é que a igreja elege um papa argentino quem esperava um homem com a fibra de Francisco chegar à igreja e arejar a igreja lutar por arejar a igreja para dizer a igreja tem que ser inclusiva não temos que condenar ninguém gays homossexuais lésbicas recasados divorciados a igreja tem que acolher e ele está fazendo isso mesmo indo de encontro ao colégio de cardeais sabendo o preço que ele vai pagar e está pagando os americanos elegeram Barack Obama que desmilitarizou os Estados Unidos pelo menos nos oito anos e o atual remilitarizou totalmente chegou até a conversar com um menino maluquinho da Coreia do Norte não desarmou o menino maluquinho mas pelo menos tentou conversar com aquele psicopata doidinho que acha que é o dono do mundo daquele mundinho pequeno onde massacra milhões de norte coreanos de fome de miséria como se o país fosse o quintal de sua casa não é um país é sua propriedade privada quando estamos nessa revolução no Brasil há mais de cinco anos uma operação que conseguiu ver os escaninhos de um alto golpe de corrupção saqueando o país que matou o ano passado 63 mil 880 pessoas a bala que matou 58 mil pessoas no trânsito então em um ano o Brasil se deu ao luxo desplante de matar mais de 120 mil brasileiros nem a Síria o ano passado matou tanta gente e a Síria está em guerra oficial há sete anos onde o psicopata canibal carniceiro de seu presidente Bachar Al-Assad está no poder estoura o país mas não sai do poder e nós não estamos em guerra e matamos 120 mil brasileiros todos os dias temos as notícias trágicas dos assassinatos da bala perdida dos crimes violentos dos homicídios absolutamente cruéis e somos uma sociedade cristã muito tem o espiritismo a realizar por quem? pelos espíritas somos os vasos escolhidos pelo alto para levar a mensagem ao lar a um amigo a um conhecido na última quarta-feira o presidente do tribunal de justiça da Bahia me transferiu de setor me tirou de uma coordenadoria e me mandou para um setor com 35 funcionários todos em alto nível de estresse eu fui o único que entrei calmo zen me sentei em uma cadeira e vi aquelas montanhas de processos todo mundo agitado o coordenador geral cobrando produtividade eu quero produtividade e eu ali com um peixe fora d'água de repente as pessoas vão me procurando ali na mesa doutor Marcel eu estou num nível de estresse o que eu faço? eu comecei a dar conselho o outro saiu e lá vem o outro me pegam lá fora estão conversando então estão conversando aí eu vim para cá como conselheiro espiritual eu sou o diazepam jurídico vim acalmar eu sou o rivotrio para que ninguém exploda porque senão o setor explode as pessoas se atiram pela janela por causa da pressão quando nosso grande drama na atualidade não é só depressão é ansiedade é a síndrome do pensamento acelerado como identificou o nobre psiquiatra fluminense Augusto Cury precisamos desacelerar o espiritismo é uma doutrina calma uma doutrina de serenidade de reflexões convida o indivíduo as meditações profundas para encontrar o seu eu e saber o que é que se está fazendo na terra ninguém em piquenique ninguém a passeio a terra não é uma Disney em que eu vou olhar o Pateta o Mickey e tio Patinhas ninguém está aqui sem compromissos todos nós temos uma tarefa a desempenhar todo mundo é missionário porque todo mundo tem uma missão pequena média ou grande que cada um dê conta de sua função e quando se conhece a doutrina espírita o seu arcabouço granítico o pensamento de Allan Kardec bem estruturado as respostas extraordinárias dos espíritos as interrogações do codificador nós temos um material na mão extraordinário que as outras doutrinas estão babando de inveja porque elas só tem teologia nós não temos sacramento não temos papado não temos bispado não temos hierarquia não temos dogmas nichos na parede não santificamos não canonizamos ninguém não temos hóstia não bebemos vinho bebemos Guaraná Jesus que é muito mais saboroso disse hoje pela manhã o desembargador com quem eu trabalho amigo veja essa garra eu mostrei uma foto do Guaraná Jesus e botei para quebrar esse Guaraná quando se toma limpa o karma afasta obsessores atrai os guias e eleva você na escala espiritual porque já tem o selo do Cristo ele perguntaria e que cor é rosa é essa é porque vem de uma flor que só dá nas regiões superiores do mundo espiritual é uma essência traída de mundos felizes e ele disse traga uma garrafa de um litro o desembargador eu não sei se um tonel daria para tirar o karma que ele tem vou levar algumas garrafinhas mas não garanto nada botei para provocar porque é um verdeiro irmão que doutrina extraordinária dentro da simplicidade dialogamos com a pessoa nenhuma roupa especial a gente usa a roupinha limpa que tiver para ir a casa espírita mas quando a doutrina começa a entrar em nós nos altera por dentro abre campo ao compromisso dilata a consciência e remove uma palavra ancestral culpa retira a culpa joga no vaso sanitário para a gente dar descarga e é para ela ir para a fossa e no lugar da culpa bota uma palavrinha que incomoda responsabilidade ninguém mais culpado todo mundo responsável e isso altera todo o contexto não tenho mais culpa não você é responsável pelo que faz e pelo que deixa de fazer assuma seus atos ou assuma sua omissão pronto se você fizer isso está amadurecendo você vai anulando o ego e vai sobrelevando o self para usar aqui uma linguagem Jungiana ou de Joana de Angeles e quando o self dominar o ego não mata coloca o ego a serviço de nossa espiritualidade o espiritismo nada destrói a não ser a velha estrutura materialista conforme está no livro dos espíritos questão 799 e 800 qual é o papel do espiritismo destruir o materialismo na Bahia nós suavizamos a palavra superar a proposta do espiritismo não é destruir o materialismo é superar porque o materialismo já deu o que tinha de dar ele está esgotado em si mesmo ele já nos deu tecnologia conforto comodidade avanços tecnológicos deu o que tinha de dar agora precisamos nos espiritualizar não nos espiritizar a proposta do espiritismo não é converter a terra como disse Viana de Carvalho o espiritismo não será a religião do futuro não será mas será o futuro das religiões sem reencarnação sem mediunidade todas as religiões estão fadadas a desaparecer é só uma questão de tempo e nós somos homeopatas aplicaremos a gota do espiritismo gota a gota para ele convencendo ele ganhando terreno com a fortaleza dos seus argumentos graníticos o espiritismo convence pela força do argumento nunca pelo argumento da força pouco a pouco ele vai convencendo padres já temos padres em Salvador estudando Kardec a literatura de Joana de Angelis já está em seis universidades federais do Brasil onde há núcleos que estuda a psicologia de Joana de Angelis da sua série psicológica então já está penetrando Satanás bateu em retirada o inferno foi fechado não temos mais culpa Adão e Eva é mitologia é metáfora caímos na realidade que possamos viver a realidade de um novo tempo a nova era que chegou nos convocando ao trabalho com Jesus como ele fez com Saulo o conduzindo a Damasco para derrubá-lo do cavalo e perguntar Saulo Saulo por que me persegues para ele dizer então Senhor o que queres que eu faça entra em Damasco e lá te será dito o que deves fazer quando tenhamos ou quando tivermos qualquer dúvida façamos a viagem interna e perguntemos como Francisco dizia assim Senhor o que queres que eu faço e o divino amigo responderá evangeliza teus irmãos vive a sã doutrina insculpe-a no caráter na conduta no proceder deixa que os teus atos falem mais do que tuas palavras onde teu silêncio seja oportuno cala onde tua palavra seja esclarecedora fala quando não souberes o que dizer ora e do alto descerão as vozes da imortalidade para te inspirar a dizer o que as criaturas humanas necessitam ouvir elas nunca nos abandonaram nunca estão sempre ao nosso lado aqui nesse instante tantos trabalhadores da primeira hora homenageando a veneranda casa federativa estadual pela passagem das suas seis décadas e oito anos volvem esses trabalhadores do mundo espiritual a abraçar os novos dirigentes os inspirando ao bem os inspirando na coragem porque os novos desafios estão postos a nossa frente e com Jesus por Jesus e para Jesus avançaremos até a vitória final do espírito sobre a matéria nos arrancando das brumas do mundo para as excelsitudes do reino dos céus muito obrigado oi 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 oi